Olá, boa noite pra vocês. Agora seis horas e cinquenta e um minutos. A onda de protestos contra as tarifas de ônibus em várias capitais do país chegou à região. Em São José dos Campos, manifestantes estão reunidos na região central da cidade. A repórter Janaína Rodrigues acompanha esse movimento e traz as informações ao vivo. Boa noite, Janaína. Boa noite, Mônica. Cerca de cem manifestantes vieram aqui para a Praça Afonso Pena na região central de São José dos Campos. Eles chegaram por volta das cinco horas da tarde e ficaram entregando alguns panfletos para a população, chamando para a grande manifestação que foi marcada para a próxima quinta-feira, às quatro horas da tarde, também aqui na Praça Afonso Pena. O protesto foi pacífico. Eles fizeram uma passeata por algumas ruas aqui do centro e, por conta dessa passeata, algumas vias tiveram o trânsito interditado por alguns minutos. A polícia também esteve presente. O capitão Marcelo de Oliveira falou sobre a manifestação. Nós estamos só acompanhando aqui, estão vendo aqui o movimento pacífico, cordeiros, sem problema nenhum, estamos só acompanhando aqui, né, e até garantindo aí a segurança de todos os participantes, sem problema nenhum até agora. O policiamento normal, né, não tem nenhum histórico de violência, nada disso, mas estamos só acompanhando, tá, tá tudo tranquilo, graças a Deus. E em Guaratinguetá, a tarifa do transporte coletivo da cidade será reduzida em onze centavos a partir do próximo dia dezoito de julho. Com isso, passa de dois e noventa e cinco para dois e oitenta e quatro. O anúncio foi feito hoje pela prefeitura e não agradou a população que protesta neste momento na cidade. O trânsito está bloqueado perto da rodoviária, os manifestantes são cerca de trezentas pessoas, tomam conta ali da região, o viaduto da JK está complicado, por isso o motorista deve evitar essa região. Ainda falando sobre os protestos, em Ubatuba também ocorre, desde seis horas da tarde, os manifestantes estão reunidos na frente do aeroporto. E como a repórter Janaína Rodrigues acabou de informar, além de São José dos Campos, novos protestos estão sendo programados para quinta-feira, dia 20, em Taubaté, Caçapava, Lorena e Jacarei. Os organizadores têm divulgado nas redes sociais, a exemplo do que acontece pelas capitais do país, um movimento na região do Vale tem sido motivado também por outros temas, além do transporte, entre eles, saúde e segurança. E vale destacar que em Pindamonhangaba, centenas de manifestantes fizeram passeata ontem à noite. A passeata saiu do centro em direção à prefeitura, o protesto durou duas horas e foi pacífico. Também nesta segunda, houve em Jacarei, pelo menos 150 pessoas fizeram uma manifestação na Praça do Centro. A maior parte dos manifestantes era de estudantes. E agora a gente vai falar sobre saúde. Em São José dos Campos, a população tem sido surpreendida com pias para lavar as mãos, isso mesmo, em plena calçada do centro. A ideia é evitar a transmissão da H1N1. Uma medida simples, mas que pode evitar o pior. A velha combinação entre água e sabão é a melhor maneira de evitar a transmissão do vírus da gripe, entre elas a H1N1. Essa pia foi instalada bem no calçadão de São José para chamar a atenção sobre a maneira correta de lavar as mãos. Evelyn não imaginava que a mão estivesse tão suja. Não imaginava a verdade, né? Mas agora que eu vi aqui, nossa, primeira vez que eu lavei, aí a segunda vez dá pra mim ver a diferença. Porque a primeira vez não fez espuma nenhuma, na segunda vez já fez. Então aí eu tô vendo agora que tá limpa. Até o dia 29 de junho, quatro pias itinerantes percorrerão vários locais de São José dos Campos. Lavar as mãos é a maneira mais eficaz de matar o vírus da gripe H1N1. A transmissão de muitas doenças, transmissão respiratória, ocorre pelas mãos, porque a pessoa tosse, espirra na mão e aí ela leva os vírus pra maçanetas, pra objetos. Outra pessoa vem, põe a mão nessa maçaneta e os seus objetos, leva nariz, boca e olhos e aí pode transmitir a doença. Para evitar a gripe também é importante tomar outros cuidados, ter uma alimentação saudável, evitar ambientes fechados e cobrir o rosto com lenço ao tossir e espirrar. Lucas também lavou as mãos na pia itinerante. Ele aprendeu direitinho como se prevenir da gripe. Por que é importante lavar as mãos? Porque senão você fica doente, fica com febre, tem que ficar de cama há muito tempo, daí você não vai poder brincar, não vai sair com seu pai e com sua mãe pra passear. A mãe de Lucas também adotou uma série de cuidados para manter a gripe longe de casa. Em casa eles lavam a mão, né? Sempre na hora de almoçar, na hora de jantar, vai no banheiro, lavou a mãozinha. Eu tenho quatro, né? Então é filhinha no banheiro, né? Pra lavar a mão. Um pedido de socorro. Voluntários da Associação para a Síndrome de Down em Taubaté entram em campanha para pedir à população apoio financeiro. Caso contrário, muitas das crianças atendidas poderão ficar sem o tratamento necessário. A reportagem é de Márcio Corrêa. Nesta associação em Taubaté, crianças e adolescentes aprendem a vencer as limitações. Eles têm Síndrome de Down, necessitam de assistência especial em saúde e aprendizagem. Uma equipe multidisciplinar incentiva o desenvolvimento das potencialidades e as prepara para o convívio e a participação na sociedade. Dona Arilé adotou Maria Eugênia de um orfanato quando tinha apenas oito meses de vida e já sabia os desafios que iria enfrentar. Mas graças ao apoio dos profissionais daqui, aprendeu que mesmo diferente, a filha pode ter uma vida normal. A gente aprendeu, está aprendendo cada dia mais a conviver e a levar eles para a sociedade. Entende? E graças aos profissionais daqui da CID, que a minha filha hoje ela sabe ler e escrever. Ela foi alfabetizada aqui. Diariamente as crianças são assistidas por psicólogos, fonaudiólogos, terapeutas ocupacionais, entre outros especialistas, que garantem a elas atenção permanente. Todos trabalham voluntariamente para evitar que sofram preconceito e discriminação. Mas todo esse trabalho está ameaçado. A associação que existe há seis anos aqui em Taubaté chegou a ter 28 crianças e hoje conta com apenas oito alunos. Essa redução foi necessária por causa da falta de dinheiro. Para garantir o atendimento integral, seriam necessários cerca de 20 mil reais por mês. Mas hoje as receitas mal chegam a 4 mil reais. O dinheiro vem de bingos, rifas e contribuição dos pais e funcionários. Dia 6 de julho, uma festa junina deve dar sobrevida ao caixa. Mas segundo o vice-presidente, se o apoio não aumentar, a entidade que já funciona em um prédio emprestado corre o risco de fechar as portas. Hoje a gente consegue fazer uma arrecadação aí próximo de 4 mil reais e que não é suficiente para que a gente possa manter. Então a gente não consegue dar um atendimento de qualidade e não consegue fazer um trabalho bem feito. Então a gente precisa desse recurso para que a gente possa manter a entidade com qualidade, que é a nossa grande proposta de trabalhar. O portador da síndrome de Down precisa ter esse tratamento contínuo, sempre está tratando. Um momento mais específico, por exemplo, terapia ocupacional, outro fisioterapia, outro psicologia, mas sempre ele tem que estar tendo o tratamento, constantemente, isso daí é a vida toda. Quem precisa do atendimento espera que a sociedade se sensibilize e não deixe essas crianças desamparadas. Esperamos que as sociedades ajudem e que o povo se interesse para conhecer a nossa entidade, para saber que é uma coisa que existe e que nossas crianças precisam cada vez mais de mais ajuda. Tem muita criança na fila esperando e a gente não tem como admitir, porque não tem profissional. Espaço a gente tem. É muito importante que a população abrace essa causa. Se você puder ajudar, é simples, basta ligar para o telefone que aparece aí no seu vídeo, 363-1-2906. E a seguir, no Bande Cidade, a Prefeitura de Taubaté prepara um novo pacote de alterações viárias. A gente volta já já, agora sete em ponto.